Aqui na roça acorda o céu, até antes mesmo do sol clarear Eu fui gerado e crescido aqui neste lugar O meu brinquedo foi a enxada e nas horas vagas bola de papel Um velho cão e um carrinho que eu mesmo fazia com o carretel Aqui na roça tenho tudo, meu jeito caipira comigo com tis Sem tecnologia ainda sou muito feliz Aqui garanto meu sustento, eu crio e planto meu alimento Daqui não saio, aqui me fiz, aqui finquei o pé, criei raiz Aqui eu não vejo o noticiário A moda antiga com a dor de pano, leia no fogão Se o radinho quebra, tem o meu canário Que canta alegre, quebra do silêncio, deixe meu sertão Aqui garanto meu sustento, eu crio e planto meu alimento Daqui não saio, aqui me fiz, aqui finquei o pé, criei raiz Aqui eu não vejo o noticiário A moda antiga com a dor de pano, leia no fogão Se o radinho quebra, tem o meu canário Que canta alegre, quebra do silêncio, deixe meu sertão Se o radinho quebra, tem o meu canário Que canta alegre, quebra do silêncio, deixe meu sertão Que canta alegre, quebra do silêncio, deixe meu sertão